Olá, os eleitores de Lauro de Freitas na região metropolitana de Salvador que ainda não fizeram a identificação biométrica devem procurar o posto de atendimento instalado no ginásio de esportes do município para fazer o recadastramento. A Justiça Eleitoral reforça que a revisão biométrica é obrigatória e o cidadão que não comparecer até 22 de fevereiro de 2019 terá o título cancelado. Para fazer o recadastramento biométrico, basta apresentar o original de documento de identificação pessoal com foto e comprovante de residência atualizado. O posto possui 10 guichês para atendimento e funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde, mediante distribuição de senhas. Por dia, são distribuídas 400 fichas, entre normal e prioridade. Até agora, apenas 38,36% da população fez o recadastramento, que começou em 5 de novembro do ano passado. Então, atenção, hein? Não deixe para a última hora. Acompanhe a nossa programação e fique sempre bem informado. Lembrando, você pode rever as matérias e acompanhar tudo nas redes sociais e no site alba.ba.gov.br. Fale com a gente também pelo WhatsApp. O número é o 719-9602-7526. A gente se vê. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.